Vergueiro Moça de Itaquera, amiga e carinhosa Minha primeira estação Avisa a Armênia que estou com saúde Tenho liberdade Vejo luz nessa cidade Me farei na Conceição Guilhermina ainda tinha esperança A filha do Arthur Alvim Era criança demais pra mim Soube até que ela fez promessa Rezou a peça Na Santa Cruz, pra São Joaquim e Vergueiro Vergueiro, estou no paraíso Voltou meu sorriso Saí dessa de consolação Não foi fácil esquecer a Ana Rosa Moça de Itaquera, amiga e carinhosa Minha primeira estação Avisa a Armênia que estou com saúde Tenho liberdade Vejo luz nessa cidade Me farei na Conceição Guilhermina ainda tinha esperança A filha do Arthur Alvim Era criança demais pra mim Soube até que ela fez promessa Rezou a peça Na Santa Cruz, pra São Joaquim Nesse fim de semana nos encontraremos Nesse fim de semana nos encontraremos na cena Vamos dar uma volta a pé na Vila Madalena ou no Somaré Agora preciso comprar um carrão Pra passear no Brasil, pra passear no Brasil Pra passear com o meu bem na Pei e no Belém A gente mora longe demais Eu não chava aquarela no Brás A meia noite o ventrô no Brasil, eu não chego a peça A meia noite o ventrô baixa as mortas Meu rapaz A meia noite o ventrô baixa as mortas Meu rapaz Vergueiro Vergueiro Estou No paraíso Voltou meu sorriso Sai dessa de consolação Não foi fácil esquecer a Ana Rosa Moça de Itaquera, pega e carinhosa Minha primeira estação Avisa a Armênia que estou com saúde e tenho liberdade Vejo luz nessa cidade Me parei na concepção Guilhermina ainda tinha esperança A filha do Arthur Alvim era criança demais Pra mim, soube até que ela fez promessa Rezou a peça na Santa Cruz pra São Joaquim Neste fim de semana nos encontraremos na Sé Vamos dar uma volta a pé na Vila Madalena ou no Sumaré Agora preciso comprar um carrão Pra passear com meu bem na P.I. no Belém A gente mora longe demais Eu não jogo aquarela no Brás A meia-noite o metrô Baixa as portas, meu rapaz A meia-noite A meia-noite o metrô Baixa as portas, meu rapaz A meia-noite A meia-noite o metrô Baixa as portas, meu rapaz A meia-noite A meia-noite o metrô Baixa as portas, meu rapaz A meia-noite o metrô Pois é, esse samba, samba do metrô Do grande compositor, nosso amigo araraquarense Pitoco, Pitoquinho Vai ser sucesso, com certeza Muito obrigado